Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Conexão Escola. Tudo bem com vocês? Isabel, vamos começar mais um programa Conexão Escola? Ah, vamos sim, Beto. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Olha só, conta o pessoal de casa aí, Beto, de onde nós estamos gravando o programa de hoje. Ah, acho que todo mundo já ouviu falar que Goiânia é considerada uma das cidades com mais áreas verdes do Brasil, né? Então, hoje estamos gravando em um lugar repleto de verde, o Jardim Botânico. Isso mesmo, o Jardim Botânico foi inaugurado em 1978 e serve como espaço de preservação da cabeceira do córrego Botafogo. O parque fica localizado na divisa entre o setor Pedro Ludovico e o Jardim Santo Antônio. É, um espaço muito importante para a nossa cidade. E olha só, aqui tem um teatro de arena, área para piquenique, dá para fazer uma trilha em família e, claro, oportunizar às crianças o contato com a natureza e toda a diversidade de descobertas e aprendizagens que esses espaços podem oferecer. É, sem dúvida, um dos lugares mais bonitos e cheios de natureza de Goiânia. Ei, Goiânia, né? E adivinha quem vai falar um pouco sobre o Jardim Botânico, hein, Beto? Adivinha? Ó, a turma do canal Aproveite a Cidade. Vamos saber mais? 3, 2, 1, meu Deus! 3, 2, 1. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar para você o Jardim Botânico de Goiânia, que é a maior área de conservação ambiental da cidade. Ela tem nada menos do que 1 milhão de metros quadrados. Mas antes de começar a te contar tudo o que tem por aqui, eu quero que você dê like nesse vídeo, se inscreva no canal e depois conta o que você achou do nosso passeio nos comentários. Antes de começar a contar mais para você sobre o Jardim Botânico, de Goiânia, que fica aqui no setor Pedro Ludovico, eu queria dizer sobre a importância de visitar os lugares, né? Aqui na Aproveite a Cidade a gente está sempre nos lugares, a gente sempre vai. Porque só porque a gente veio aqui, a gente conseguiu informações preciosas para passar para vocês. Como, por exemplo, que essa área de 1 milhão de metros quadrados é de floresta semidecidual. Normalmente a gente tem na nossa cabeça, né, que Goiânia tem como bioma predominante o cerrado. E não é verdade. A gente tem aqui um exemplar de floresta semidecidual, muito presente na Mata Atlântica, mas que também aparece no cerrado, como é o caso de Goiânia. E uma característica marcante desse tipo de vegetação, desse tipo de bioma, são épocas de muita chuva e épocas de seca. A cara da nossa cidade. Com certeza o que mais chama a atenção para quem chega aqui já no Jardim Botânico é o rio, né? Esse lago, na verdade. E não é só um que tem aqui, são três. Aliás, essa é só a primeira área do Jardim Botânico. Tem uma outra área que fica depois da Terceira Radial. Uma coisa importante para todo goianiense saber é que duas, aliás, três das nascentes do Córrego Botafogo estão aqui no Jardim Botânico. E você pode, inclusive, visitá-las se você agendar uma trilha que tem só 640 metros, dura mais ou menos 40 minutos. E é fácil, mas tem que fazer acompanhado. A outra nascente do Córrego Botafogo fica lá no Parque Areão. Super interessante, né? Eu não fazia ideia, estou boquiaberta e já se vê que o Córrego Botafogo, olha só que maravilha. Era lindão. A gente que estragou tudo. Se você esteve aqui no Jardim Botânico, provavelmente a parte que você mais aproveitou foi o teatro de arena. Afinal, aqui é palco de alguns eventos, como cantata de Natal, já teve feira aqui de artesanato, eventos culturais. Teve também casamento. E eu sei que essa informação vai deixar muita gente empolvorosa. Então, para você casar aqui, tem que falar com a Prefeitura de Goiânia, muito provavelmente com a AMA, que é quem gerencia o parque, pedir autorização e casar, né? Tchau, 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 tchau. A gente encerra o nosso passeio aqui no Jardim Botânico de Goiânia, na Ilha das Borboletas, que não tem borboletário. Na verdade, tem viveiro. Apenas um dos vários que tem aqui no parque, que é um fornecedor de plantas para a comunidade da nossa capital. Uma coisa que a gente tem que saber é que o parque tem um papel fundamental para a manutenção da temperatura da nossa cidade. Em média, são 10 mil visitantes guiados aqui pela administração por ano. A maioria é estudante. Mas você também pode conhecer, preservar e aproveitar o Jardim Botânico. Gostou desse vídeo? Lembre-se de dar like. Vou lembrar mais uma vez. Segue a gente nas nossas redes sociais. E deixa nos comentários se você gostou ou não. Deixa e aproveite a cidade. Um beijo. Até a próxima. Três, dois... Meu Deus, macaco! Me assustei demais. Me assustei demais. Me assustei demais. Me assustei demais. Obrigado. Toda turma do canal Aproveite a Cidade. Ó, quem quiser assistir mais vídeos deles, é só ir lá no canal do YouTube, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí, na sua tela. Isso mesmo, gente. E depois do intervalo, vamos conhecer um projeto realizado por uma turma muito especial, cheia de cor e com toda certeza vai inspirar o pessoal aí de casa. Voltamos já. Voltamos. e no programa de hoje estamos falando sobre a importância de conhecer e explorar os espaços naturais da casa, das unidades educacionais e da cidade. É, e olha só, gente, esses espaços precisam ser ocupados pelas crianças. Eles são muito importantes e apoiam as crianças em seus processos de aprendizagem, pois permitem que elas tenham maior liberdade e independência para brincar, conhecer, explorar, participar e se expressar, além de inspirar práticas significativas, né, Beto? É, e falando em inspiração, no programa de hoje vamos conhecer um pouco de um projeto que envolve a natureza e todas as suas possibilidades. É, e esse projeto vem direto do CEMEI Alto da Glória. E quem vai nos falar um pouco sobre ele é a professora Sabrina Cafué. Vamos assistir? Oi, eu sou a Sabrina e esse é o vídeo para o NEC, lá um relato de experiência para a Isabel. Eu gostaria de contar a minha experiência que eu tive o ano passado com um projeto de trabalho que eu desenvolvi aqui no CEMEI Alto da Glória. Ele começou, ele nasceu ainda no período não presencial, em que eu enviei para as crianças várias propostas, dentre elas uma, eram sementinhas de girassóis com um pouquinho de terra. Mandei para casa e pedi para as crianças, junto das suas famílias, que elas plantassem essas sementinhas e esperassem para ver o resultado. E muitas delas me deram retorno de que uma plantinha já tinha crescido, já tinha ficado verdinha, mas ninguém conseguiu fazer a flor crescer. E aí, nós acabamos o semestre em junho e no retorno, em agosto presencial, eu retomei com as crianças aquilo que elas mais gostaram de fazer no período não presencial. E a grande maioria me trouxe o relato de que foi plantar o girassol. Aí, diante disso, eu comecei a conversar com eles em rodas de conversa, levantando hipóteses de por que as sementinhas deles cresceram, mas não se tornaram girassóis. E a partir daí, o assunto começou a tomar gosto e a meninada começou a questionar e aqueles que não tinham feito queriam também experimentar. Então, nós decidimos trazer os girassóis para o nosso semei e plantar para ver o que aconteceria, se nós conseguiríamos ou não fazer aquela sementinha se tornar um girassol. E aí, qual não foi a nossa surpresa? Nós plantamos muitos e muitos e muitas sementinhas pelo semei. Como aqui é bem espaçoso, tem muita área, nós plantamos no parque, na área da entrada, nos corredores, lá na horta, espalhamos semente pelo sementeiro. Isso foi em meados de setembro. No finzinho de novembro, tínhamos vários girassóis começando a brotar. E foi uma festa. E como nós tínhamos gostado muito dessa ideia de plantar girassóis, e teve um parque em especial que se tornou o Parque dos Girassóis, porque lá vinha muitos girassóis. E aí, nós decidimos pedir a direção para que nos apoiasse a batizar esse parque como o Parque dos Girassóis, porque lá não tinha nome e era um parque novo na instituição. Nossa ideia foi muito apoiada e nós, junto com toda a comunidade, fizemos uma galinhada para arrecadar dinheiro e fazer uma grande pintura no muro do parque. Porque depois que os girassóis morressem, tínhamos que deixar nossa marquinha lá. E aí, nós conseguimos arrecadar o dinheiro, plantamos as sementinhas de girassol, mas também plantamos os nossos girassóis para sempre na parede do parque. E aí, a parede ficou toda colorida, toda bonita, e o parque levou esse nome. Depois que o projeto finalizou, as crianças perceberam que realmente o girassol conseguiu crescer. E agora, nós vamos colocar no calendário da instituição a Semana dos Girassóis, em que todas as crianças do sementeiro vão se envolver nessa proposta de plantar girassóis para colhê-los no final do ano. Esse foi um projeto que nasceu no período não presencial, mas que ele germinou sementinhas aí que vão perdurar por um bom tempo aqui na nossa instituição. Tchau! Obrigada, professora Sabina Cafué. Um super abraço. Você mora aqui no meu coração. E um abraço para toda a turma do SEMEI Alto da Glória. Adoramos conhecer um pouco mais dessas práticas que inspiram. É isso mesmo, Isabel. Sem dúvida, essas práticas no cotidiano da educação infantil contribuem para a ampliação dos repertórios artísticos das crianças. Nela, a criança tem a liberdade para escolher, construir e compor sua maneira de enxergar e estar no mundo. E falando em enxergar, que tal conhecermos algumas propostas para realizarmos com as crianças no quintal, no parque ou em qualquer lugar onde tenha natureza? As propostas que vamos conhecer são do canal Ser Criança é Natural, idealizado pela pedagoga, especialista em educação lúdica, Ana Carol Tomé. Vamos conhecer e aprender? Se você acha que já viu de tudo nesse planeta, chega um pouquinho mais perto e amplia o seu olhar. Esse é o nosso convite da vez para a brincadeira. Bora brincar? Se tem gente curiosa por aí, eu tenho certeza que vocês adoram, assim como eu, parar em cada cantinho, enquanto caminha, observar tudo muito de perto, olhar de novas maneiras para algo que a gente acha que vem sempre. Quando eu estou num parque, numa praça ou numa área de muita natureza, de natureza exuberante, não tem como eu caminhar sem fazer pequenas pausas ou grandes pausas. Não tem como eu não parar e ir olhando mais pertinho, mais pertinho, mais pertinho. Por isso, muitas vezes eu tenho comigo instrumentos que me ajudam a ampliar esse olhar. um dos meus instrumentos favoritos é a lupa. A lupa é um instrumento que a gente pode adquirir em lojas de conveniência, papelaria, e tem um valor bastante acessível. e é um instrumento que ajuda muito a ampliar o nosso olhar. Muitas vezes, quando a gente está com uma lupa, andando, caminhando pelo mundo, seja numa horta, seja numa praça, seja num parque, o simples fato da gente apontar a lupa para um canto, mirar e dedicar o seu olhar para se atentar aos detalhes, é suficiente para a gente encontrar novas formas de vida, novas cores, novos formatos e se encantar com um mundo novo que, com certeza, se a gente não parasse, não fizesse essa pausa, não se dedicasse a olhar, a descobrir, a curiar, a gente não ia descobrir. A lupa é um instrumento que eu sempre levo comigo, afinal, a gente nunca sabe quando vai precisar. Em todo lugar, dá sempre a gente fazer uma paradinha, explorar e descobrir um mundo novo. Se você é que nem eu, bota a lupa na mochila, anda sempre com ela, anda sempre com ela no bolso, onde quer que você vá, leve ela com você. Tenha muitas boas experiências com a natureza e aproveite. Claro, se brincar por aí, descobrir muitas coisas novas com a sua lupa, ampliar o seu olhar, marca a gente no seu Criança Natural que a gente quer ver o que você está descobrindo por aí. Um beijo grande e até a próxima brincadeira. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com outras pessoas que também possam gostar. Dessa maneira, mais crianças podem brincar com a natureza. Obrigado, Ana Carol Tomé. E quem quiser rever e conhecer outras propostas com a natureza, é só dar uma passadinha no canal Ser Criança Natural através desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É isso mesmo. Não deixe de conhecer, hein, gente? Eu adorei explorar as possibilidades com a lupa e brincar com as pedras. E olha só, depois do intervalo tem arte, história e natureza. Não sai daí. Voltamos! E no programa de hoje estamos falando sobre a importância das crianças conhecerem e explorarem os espaços externos, em especial os espaços naturais. Sim, Isabel. e como esses espaços podem e devem inspirar momentos de brincadeiras, arte e contação de histórias. Isso mesmo, Beto. E falando em arte, chegou a hora do nosso quadro Arte em Movimento. Um momento do programa que eu particularmente adoro. Afinal, quem não gosta de se inspirar, conhecer e apreciar a arte em suas diferentes linguagens? Todo mundo. Diz aí, Probeto, o nosso quadro vai apresentar o que hoje? Hoje vamos ouvir uma história com a turma do Cantos da Carochinha. Vamos assistir? Era uma vez numa manhã clara de verão céu sem nuvens azulado velha mangueira florida e um formigueiro ao seu lado. Saindo de lá do fundo lá das galerias do chão a cantiga das formigas mais parece um rantochão. Formigas indo ao trabalho voz clara e boa audição. Um, dois, três saco de farinha quatro, cinco, seis saco de feijão trabalhando com a formiguinha na na e o e o e o e o e o e o entretanto bem no lado alto lá da mangueira florida uma cigarra feliz canta a alegria da vida. Sou feliz cigarra canta a beira canta a vida canta a luz pois quem canta canta a vida inteira faz os sonhos mais azuis de que vale um tesouro entre as flores do arredor quem quiser que junte todo o ouro eu prefiro a luz do sol lá 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 e neste contraste assim o verão foi se passando a cigarra nas cantigas a formiga trabalhando e um dia chegou o inferno flocos de neve no chão deixa a formiga o trabalho canta-se a cigarra a canção a formiga precavida recolheu-se ao formigueiro pois trabalhando no estilo havia enchido o celeiro mas a cigarra que havia cantado todo o verão ficou sem roupa para o frio e sem migalha de pão e na sua ingenuidade julgando ter uma amiga desceu do ramo mais alto e foi procurar a formiga bom dia dona formiga com quem falo por favor eu sou a cigarra eu gosto do sol do calor não vê que eu sou friorenta esse frio está de doer fala depressa menina não tenho tempo a perder é que eu sei que a senhora é muito boa e muito trabalhadeira por isso eu vim pedir alimento e abrigo em sua lareira pois e a menina o que fez durante todo o verão eu cantei a senhora não ouviu a minha canção ora essa é muito boa cantava para me alegrar as formigas também cantam sem parar de trabalhar mas é diferente porque o seu canto é muito triste e sem o meu nem a senhora resiste ora veja o sol que desaforo formigas venham correndo venham ver o que a cigarra preguiçosa está dizendo eu só disse que o meu canto deixa tudo é muito mais leve eu posso provar se quiserem pode ser mas seja breve é fácil cantem primeiro sozinhas a sua canção formigas indo ao trabalho voz clara e boa audição estão vendo como é triste é de cortar o coração veja só que diferença se juntando com a minha canção sou feliz garra cantareira canta brilhante canta cabelo pois vem cantar canta brilhante para o chão aos mar o rio entra Eu acho que tens razão, minha cigarra querida Eu vivo juntando mil coisas e desperdiçando a vida Quem trabalha com a gente dia e noite, noite e dia Precisa de vez em quando de quem lhe traga alegria Pode entrar e fique conosco E juntemos assim, amiga, a cantiga da cigarra ao trabalho da formiga E assim a formiga entendeu que música é profissão Que toda forma de arte faz muito bem ao coração Se você gostou dessa história, se inscreve no nosso canal Ativa o sininho e compartilha com os amigos Obrigada, turma do canal Cantos da Caroxinha Adoramos as histórias que vocês contam Querem conhecer mais histórias desse canal? É só acessar o QR Code que está aparecendo aí na sua tela E o nosso programa de hoje está chegando ao fim Mas olha só, um recadinho para todos os professores da Rede Municipal de Educação aqui de Goiânia Querem participar do programa Conexão Escola Práticas em Rede? É muito fácil Entre em contato com o seu apoio pedagógico aí na sua unidade educacional E venha se inspirar também E para terminar o nosso programa Eu vou ler um pedacinho desse livro aí Apresenta esse livro para o pessoal, Beto O livro é Brinquedos do Chão, a Natureza, o Imaginário e o Brincar De Gandhi Pioski É isso aí, olha só, gente Na página 31 ele fala o seguinte O maior é a natureza Toda a cultura de se guiar Todas as noções de espacialidade, geografia, habitação, alimentação, festejos e ritos Todo o viver do mundo e todos os instrumentos e técnicas Os gestos e linguagens corporais têm suas bases na natureza A experiência do mundo natural é espelho de calhas oceânicas do imaginar É lindo, né, Beto? E é isso, gente Até o próximo programa Até mais Tchau, tchau, até lá